Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Pode ser que eu tenha estourado o microfone agora, pode ser que eu tenha estourado o microfone agora, mas eu vou tentar falar um pouquinho mais distante como é que vocês estão? Muito bom dia, dia de liberta, dia de estreia do furacão, dia de Atlético Caracas lá na Venezuela, um prazer enorme estar aqui fazendo o primeiro como eu escalaria o Atlético, como vocês já estão cansados de saber, é um quadro para a gente botar o time que está na minha cabeça, e depois a gente comparar, pô, faz sentido o que o Thiago falou com quem entrou em campo? Será que o Valentim foi teimoso? Será que o Thiago acertaria mais que o Valentim? Tudo pode acontecer, espero que de verdade o Atlético comece essa jornada com uma belíssima vitória, antes disso vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, deixar o time que você entraria em campo aqui embaixo nos comentários que ajuda demais a gente nas nossas metas, no nosso engajamento e, obviamente, lembrar nossos patrocinadores, porque botando esse código aqui na tela, três pontos, você recebe 20% de bônus lá na KTO, a melhor casa de apostas, e também tem Evolução Pisos, que é a melhor loja de pisos de todo o Paraná, então, se você está buscando uma reforma, se você está buscando aí fazer uma mudança na sua vida, porque uma mudança na sua casa é uma mudança na sua vida, opte por ela, por Evolução Pisos, e também, para ir lá KTO, caso queira ganhar um dinheirinho, hoje é um bom dia para apostar, irmão, hoje é um bom dia para apostar, se fosse você não perder a oportunidade não, liga dos campeões, libertadores, bastante coisa boa, eu já botei o Atlético aqui no esquema que eu acho que vai entrar em campo, o famoso 4-2-3-1, esquema que foi muito reivindicado pela torcida do Furacão, para voltar, jogar com esse esquema, largar aqueles três zagueiros, eu até gostava dos três zagueiros, mas está bom também, primeiro a gente vai escalar os jogadores, depois a gente vai falar do Atlético em fase defensiva, e depois a gente vai falar do Atlético em fase ofensiva, como eu acredito que o Furacão vai ficar durante boa parte do jogo, atacando, agredindo, buscando gol adversário, beleza? Então a gente tem aqui, nosso goleiro já está com camisa azul do uniforme, uma estreia muito importante de Bento como principal goleiro do Clube Atlético Paranense, até agora, Bento nunca tinha pego esse posto, mas é um goleiro que tem tudo para dominar a meta do Atlético por bons anos, assim como foi o Everton, assim como foi o Santos, assim como foi o Diego, assim como foi o Flávio. Na lateral direita, minha aposta é no Kelvin. Aí vocês vão me perguntar, pô, Thiago, mas o Kelvin é minha aposta no Kelvin, acho o melhor zagueiro para se entrar, é o melhor zagueiro, o melhor lateral direito para se entrar nessas circunstâncias, até o Orejuela estiver voando, a gente vai ter que ver qual é a do Orejuela também, fez um bom amistoso contra o América, então também não sou injusto não. Thiago, você é fã do Kelvin? Não sou fã do Kelvin, mas acho que merece. Zagueiro para o lado direito, Pedro Henrique. Ah, Thiago, mas você também cansa de questionar o Pedro Henrique, cansa de questionar o Pedro Henrique, mas acho que nesse sentido ele merece, até por a gente não ter o Thiago Heleno, até por estar rolando uma estreia do Bento, então uma defesa toda jovem, uma defesa toda muito nova, não sei se faz muito sentido. Então por isso que eu também escalaria o Zé Ivaldo, apesar de gostar muito das outras opções, que são o Matheus Chilipe e também o Lucas Halter, acho dois zagueiros seguros, acho dois zagueiros que protegem bem a área, sabem sair jogando, mas vamos certo na zaga, na lateral esquerda, nosso bilhinho para voar, beleza? Dupla de volantes, isso aí está gerando uma polêmica. Eu confesso que o único que para mim é absoluto nessa dupla é o Gomoura, até pelos desfalques, mas o Guinho tem jogado muita bola, o Gomoura é o volante da pegada, da pressão, e a segunda posição ali é uma disputa entre Christian e Brian Garcia, mas eu concordo com o Alberto, nesse sentido eu iria de Christian, também acho que é um pouco cedo demais você botar o Brian no jogo de Liberto, o que não impede dele entrar em campo. Quarto tempo ofensivo, gostaria de ver Marlos, controlando aqui o meio do campo, lidando, influenciando, tá ligado? Acho que o Marlos tem tudo para ser o nosso camisa 10 na temporada, eu já botaria para jogar. No lado direito, gostaria de ver Vitor Bueno, jogador que fez uma boa dupla com o Kelvin, deu assistência no jogo contra o América, o VB vai ser o meu xodózinho na temporada. Espere, no lado esquerdo ele, vamos com ele, camisa 28, camisa 28 que tem tudo para ser um dos principais jogadores do Atlético na partida, e no comando de ataque, um cara que não comanda o ataque. Marcelo Cirino, a gente pode botar até um dos quatro jogadores na frente, fazer mais ou menos assim, tá ligado? Pode ser um 4-4-2, pode ser um 4-2-3-1, como vocês quiserem. Vamos começar a explicar essa bagaça? Atlético defendendo, coisa que eu acho que vai acontecer pouco ao longo do jogo. Caracas não tem qualidade, o Caracas não vai ter nem intenção de ficar com a bola. O jogo do Caracas vai ser da bola para o Atlético, buscar contra-ataque a partir de um time muito físico, um time muito veloz. Então, desce o Coelho, desce o Vitor Bueno, faz uma linha de 4 aqui, os volantes protegem bem esse cenário aqui, vou descer um pouquinho mais os extremos, duas linhas de 4, Vitor Bueno e Kelvin se protegem por um lado, Coelho e Abner se protegem pelo outro, Zé Ivaldo e Pedro Henrique tentam fechar esse espaço aqui, o Abner tenta fechar esse espaço aqui, o Bento fica bem no gol, Marlos e Cirino mais à frente tentando incomodar as linhas de passe, tentando incomodar e recuperar essa bola mais rápido possível. É um time que eu gostaria de ver pressionando alto, sabe? Incomodando a limitada defesa do Caracas, não é uma defesa que sai bem com a bola. Então, a gente pode ver também os caras saltando pressão. O Gomorra foi um cara que se mostrou muito capaz de fazer essa recuperação rápida, de fazer essa pressão bem feita, sabe? Então, apostando minhas fichas no Guinho também, como jogador que pode dar uma resposta boa nesse momento de pressão, sobe os laterais. O Zé não sobe tanto porque é um zagueiro mais lento, o Pedro não sobe tanto porque é um zagueiro mais lento, sabe? Então, acho que o Atlético pode incomodar muito, pressionando, incomodando. Os zagueiros do Caracas são realmente bem limitados, sabe? Pode botar até o Marlos numa zona de conforto um pouquinho mais pra cá, e o Cirino incomoda aqui, pressiona. Vitor Bueno incomoda aqui, o Coelho tenta anular o Eduardo Ferreira, que é o número... Deixa eu botar aqui outra cor de camisa. O número dois dos caras é a fonte de saída de bola dele, sabe? Então, pô, bota o Coelho aqui pra bater de frente. Então, a gente vê aqui que o time tem uma estrutura também pra incomodar a saída de bola dos caras. Agora, vamos pensar o Atlético atacando, Thiago. Como é que você vê esse Atlético atacando? Cara, eu vejo o seguinte. Vitor Bueno um pouquinho mais pra cá, Coelho um pouquinho mais pra cá. Os nossos atacantes frequentariam a entrelinha. Christian fazendo essa saída de 3 mais 1, Gumura ficando bastante pra qualificar essa saída de bola. Abre Pedro e abre... E abre Zé, sabe? E os laterais ficam bem espetados. Então, imagina um Atlético assim, nesse momento... Nesse momento aqui, vou até demarcar... Vou até demarcar, acho que é a azul que aparece mais... Fazendo uma saída de 3 mais 1. O Christian ajudando nesse sentido aqui, sabe? O Christian é um jogador que tem capacidade de pegar essa bola no pé dos zagueiros e começar a construir o jogo de frente. Acho que ele vai bem nesse quesito. O Christian é um jogador de boa dinâmica, sai bem da pressão. Então, se o time adversário também quiser vir massacrar o Christian, o Atlético conta com um jogador que sabe fazer bem esse processo. Pelos lados do campo, corredor direito, não tem muita invenção. Vitor Bueno vem aqui pra dentro pra começar a construir mais com o Marlos. O Kelvin fica pelo lado. No corredor esquerdo, talvez a gente possa ver um revezamento maior. Seria, em algum momento, o Abner tomando conta desse corredor pra associar bem com o Coejo. O Christian, naturalmente, cairia por aqui, que é um jogador que se sente mais da vontade nesse lado. Então, você criaria um triângulo, o Abner seria um armador, buscando sempre o passe diagonal por dentro, ou tentando o Cirino, ou tentando o próprio Coejo, sabe? Quando o Christian avançar, você sobe um pouquinho o Hugo, volta a fechar as águas, já que não vai ter tanto problema defensivo. O Christian vai um pouquinho pra esse lado e pode encostar aqui também, sabe? Então, se o Atlético se sente confortável na partida, calma, que eu tô fazendo com a dedinha. Você sobe o Zé, você sobe o Pedro Henrique, que dá uma liberdade legal pro Christian encontrar, encostar no Marlos, encostar no Vitor Bueno, nesse processo de construção. Ou você pode também abrir o Coejo, o Coejo pra receber essa bola bem aberta, trazer pra dentro, pra buscar a finalização, sabe? Então, tô ansioso pra ver essa dupla Coejo e Abner, tô ansioso pra ver como o Christian vai potencializar também. Da mesma maneira que era Abner, Vitinho e Christian, o Marlos se movimentando bastante. A jogada tá acontecendo por aqui, gera vantagem por aqui. A jogada tá acontecendo por aqui, gera vantagem por aqui. Sempre tentando distribuir a bola o mais rápido possível, buscar esse espaço entre goleiro e zaga aqui. A famosa profundidade pra esse senhorzinho se movimentar e tentar explorar essa profundidade. O Coejo também explorando essa profundidade por esse lado, sabe? Você pode ter o Vitor Bueno também atacando bem o espaço. Você pode construir até um 3-4-3, sabe? O Vitor Bueno mais por dentro, buscando a finalização, buscando a diagonal, buscando a entrada na área, sabe? Buscando trabalhar nessa entrelinha, onde ele se sente muito confortável. Então, em algum momento, a gente pode ver o Atlético nesse sentido aqui, com o Coejo e o Vitor Bueno bem por dentro. Kelvin explorando até o fundo, que é um lateral que se sente bem nesse processo. Cirino se movimentando muito, buscando induções, buscando movimentar a zaga pra um lado, pra abrir espaço pros seus companheiros no outro. Então, é um jogo que nos oferece muitas possibilidades, meu povo. É um jogo que o Atlético tem ferramenta, o Atlético tem material humano. Provavelmente, o time que vai entrar em campo deve ter algumas mudanças em relação a esse que eu escalei. Existe a chance do Terém jogar no lugar do Marlos, mas as movimentações são um pouco diferentes. Já Cirino e Pablo mudam bastante, até a saída do Vitor Bueno do time, mas vejo um time com boa capacidade de construção, boa capacidade de explorar essa zona aqui também, a famosa entrelinha, sabe? Jogadores que sabem jogar bem em espaço curto, jogadores que têm finalização de média distância, jogadores que têm boa dinâmica. Então, esse espaço aqui vai ser muito importante. O Christian, repito, pra fazer essa transição, jogador fundamental, o Atlético pode buscar também bolas um pouco mais longas, inversões, assim, pro Abner buscar essas costas aqui da zaga, pro Kelvin buscar as costas aqui da zaga. Lembrando que foi com o Kelvin explorando as costas de uma defesa venezuelana que a gente ganhou do Metropolitano na temporada passada. Então, realmente, são muitas possibilidades, então, realmente, são muitas potências que esse Atlético tem em campo. aposto muito num grande jogo dessa dupla aí, Thomas Coelho e Abner, aposto muito num grande jogo do Christian junto com o Hugo Moura. Espero que o Marlos tenha bons minutos, espero que o Vitor Bueno tenha bons minutos, espero que o Cirilo tenha liberdade pra atacar o espaço, algo que ele faz de melhor. Espero que o Atlético faça um grande jogo, vai pra cima deles, Furacão, que a gente tá aqui torcendo, torcendo demais. Valeu? Tamo junto a nós. Obrigado pela moral de sempre. Forte abraço. Vamos, vamos, Furacão. Daqui a pouquinho começa a live do jogo, hein?